A audiência foi na quarta vara criminal. Márcio Nobre está respondendo a um processo por improbidade administrativa. Antes da audiência, o vereador que está afastado do cargo falou que está com a consciência tranquila. Confiante porque nós fizemos 13 edições de casamento comunitário em Uberlândia. Em todas elas, nós nunca utilizamos um centavo de recurso público. Principalmente nessa edição, a qual nós estamos aqui respondendo. As pessoas fazem um pré-julgamento, mas nós nunca utilizamos um centavo de recurso público. A tranquilidade é essa, da gente cumprir apenas uma formalidade da justiça. Testemunhas de defesa e de acusação foram ouvidas. A audiência foi a portas fechadas. O processo é referente ao casamento comunitário realizado em 2013. De acordo com a denúncia, o cartório que emitiu as certidões de casamento não cobrou pelo serviço. Mas os custos da organização foram pagos com dinheiro público. Hoje é apenas um início de um processo já. Vem desde 2013. São sete anos que a gente vem acompanhando a trâmite dessa ação, desse processo. E hoje inicia aqui a primeira audiência. Com muita tranquilidade, não vejo nenhum problema nisso. Obrigado.